Amanhã em minha fortuna é te amar, investidas ousadas, traição inesperada, estratégias perigosas, uma carta na manga, tem pedido de casamento, caprichos e mentiras, medos arrepiantes aflorados, o inimigo que virou herói, esclarecimentos e pontos dos is, tem desabafos e choros, o apoio inesperado, o engano, a surpresa, desconfiança de traição, decisão precipitada, arrependimento, novos inquilinos, novas tretas, o fim de um conflito, não percam o resumo semanal, e até amanhã.